Gente, esse é um vídeo, né, de teste, não, na verdade é um golaje falta de curva que eu fiz, é na visão do Cristiano Ronaldo, mas vou fazer o gol, porque assim, quando eu aperto o C, o goleiro pega, mas eu coloquei um zagueiro 74, o angolano, no gol, ele é muito, é tipo assim, o coitado é muito ruim, velho, mas olha essa curvona, tá na visão do Cristiano Ronaldo. Olha gente, nossa mano, que golaje, agora vamos ir mais perto em câmera limpa.